Pedro Carvalho, mais conhecido como Lasers, foi um jogador profissional de Fortnite brasileiro que atuou pela gigante organização da Laude. Com o apoio de empresas como Itaú e Discord, Lasers representou a bandeira canarinho tanto em campeonatos squad quanto em campeonatos duo. E como nenhum jogo se equipara ao gigante Counter Strike, com a falência do cenário competitivo fortnitístico, Lasers, que já havia faturado mais de 500 mil reais com o jogo, se viu em uma sinuca de bico e resolveu abandonar o jogo e começar a jogar um jogo que preste. Hoje, você pode encontrar Lasers nos servidores de Counter Strike 2 e no meu caso, foi o que aconteceu. Eu estava em live quando caí com um multicampeão de Fortnite e nós simplesmente educamos os caras. As desgraças de tigre e de touro não estão mais pagando. E o que essa mulher está me olhando também? Será que você perdeu o cu na minha cara? Meu Deus, e veia louca. Acha que está um mel mesmo só porque está bem saudável? Sai fora, Jada! Não está vendo o notebook aqui? Desgraçada! Papo de mulher, o cara é, rapaziada. O negócio é profitar do melhor e maior site de upgrade e abertura de caixas do CS. Usando o cupom TUSH você ganha 30% de bônus, além de participar do sorteio de uma M44 Hall e 10 Baioneta Crimson Web. É só preencher o formulário na descrição. Duas. Corre para o mercado, corre para o mercado. Ah, já vi os 104. Liga. Muitos 50, você acha? Nossa. Vamos fazer a mesma, mas se eu me liga agora, é só me liga e janela. Fica alguém para lá, assim, o tema amarelo. A janela é atrasada, então. Vamos bater o caverna, tá? Vamos chutar mesmo. Portei o nosso. Janela, janela, tá? Não. Pega ele. Portei para caverna aqui, portei para caverna. Rato, 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 rato. Liga a costa. Bom, menaço. Nilba, 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 Nilba. É, bom, bom, bom. Aberto fogo aí. Boa, moleque. Vamos, cara. Que rádio gostoso. Ficou aí em mercado, já. Não, e tem um merca no tapete. Pelo cá, tá miado. E é 4 a 0. E é 4 a 0, cara. Vamos, vamos. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele voltando, ele voltando. Ele vive, ele vive. Mercado, Mercado. Tá, 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 tá. Ficar. Olha, 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 olha. Nossa, ele, cara. Que alper. E tamo educando os caras. O time dos caras aqui é bom. Os caras jogam na moral, mano. O cara é profissional, né? Campeão de mundial e tudo. Ele tem a experiência, mano. Botando o top mil aí, ó, do rank challenger no bolso. Por que você abandonou, mano, o profissional do Fortnite? Porque o jogo ficou uma bosta, mano. Mas aí não tentou profissionalizar em nenhum outro jogo? Não, mano. Difícil, né? Ah, tá roxado aí, ó, Laranja. Dá pra precisar buscar ele aqui, roxão? Botou a liga, eu acho. Janela e L. Mais um, mais um embaixo no L. Ah, esse eu pego, mas esse tinha um sonho. Faltou, pego agora esse Insta, mano. Valeu. Relaxa, vamos carregar o próprio air do Fortnite, mano. Avançou, avançou, avançou. Tinha meio avançado, né? Alp, liga pra direita. Filha da puta, mano. Mais um, mais um, o Alp tá valido aí, né? O Alp que matou tá vivo. Mercado, Alp. Se ele voltar aqui, ele tá feito, mano. Vai, mano, fazendo o peito sonoro e tudo, bicho velho. Vai, meus rapazes. Nossa, plantou aberto pra base de CT. Ele é profissional, relaxa. Nossa. Aí também com você. Jango comendo dele, que se tola bem louco. Tomou um varado, bicho, mano. Aí jogou. Aí aplicou. Aí ele deu aula, mano. Vira pro de CS, mano. Você achou consigo? Opa. Você confia em mim, mano? Eu boto tudo em você mais um pouco, ainda mais que você tenha experiência, entendeu? Você vê, o melhor jogador brasileiro é o Lucanze, mano. Nosso cenário aí tá decadente. Não, time gostosinho, mano. Legends aqui, ó, merecendo. A prata e o ouro aqui, ó. Vindo diretamente do Fortnite. Nada, Meire, cara. Vou limpar a rata. Nada, cara. Nada, Rato. Explodindo o B, eu acho. Acho que é bacana. Acho que é nada, nada, nada. Ixi, o nosso... Nosso dual lá aqui ia brilhar, levou só o dele. Ah, ele, ele, ele. Ele atrasado. Ele, ele, ele. Acabou. Vamos brigar, né? Nossa senhora. Eu não tô entendendo nada, mano. Meu Deus, o chuteiro mandou. Ah, chuteiro, você dá de toca, rapaz. Nada nisso. É isso. Entra a liga aí, tô invocado. Liga. Ah, entrou de jungle já, mano. O parceiro saiu da jungle porque ali, não entendi agora qual que foi a dele. É, ali no chute. Entregar uma paçoca. É, que banco nós abriu vantagem. Se os caras quiser, eles também botam nada na roda. Mais um, mais um. Vai ter nada, vai ter nada. Vamos agarrar, vamos agarrar essa esquina. Menos 90 esquina. Menos 90 esquina lá. Nossa, pegou. Pegou nada. Aí, o bicho fazendo as bombas de longe. O outro tá com 10 de vida. Que lindo, que lindo isso aqui. Nossa, sério. Conteúdo, conteúdo. Relaxe. Ó o conteúdo. O líder tá querendo demais, mano. FKSH estão dizendo que você tá bombado na internet das antigas. Boa, valeu, 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 valeu. Tá lá, mano. Legerzão representou a firma, ó. Matou 18 bonecos. Parabéns. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí